E pelo segundo ano consecutivo, a Espolondrina traz o Rakatum, que vem sendo aguardado pelo mercado, oferecendo inovações, tecnologia e tudo que age melhor, não é? Exatamente. O ano passado nós inovamos, fizemos o primeiro Rakatum Smart Agro, que para quem não tem muita familiarização com esse modelo, é quando nós concentramos as pessoas de TI e consultores do agronegócio numa maratona intensiva de às vezes 24 ou 36 horas, para que eles criem soluções tecnológicas para o agronegócio. Foi um sucesso. Nós tivemos 18 projetos, 13 estavam sendo acompanhados pelo SEBRAE, 3 incubados pela UEL, temos um que depois ganhou um projeto nacional em São Paulo, com ideia, temos um que uma empresa da área de grãos em Londrina já cooptou para ela. E esse ano nós fomos além. Nós não ficamos retidos a um Rakatum de três dias, nós criamos o pavilhão Smart Agro. E aí a grande novidade da Expo, não é? Exatamente. Essa é a grande novidade. Nós vamos construir no pavilhão nacional um aquário de vidro no meio, que será pelos primeiros oito dias, utilizado para palestras e eventos. No seu entorno estarão todo o cluster de TI, empresas que virão local e virão de fora, linkadas à TI do agronegócio. E nos últimos três dias, esses programadores vão trabalhar intensivamente, dia e noite, dentro desse aquário. As pessoas vão poder passar em volta e ver... Os visitantes poderão acompanhar isso. Exatamente. É um aquário. Só que ao invés de peixe, teremos pessoas trabalhando em inovações tecnológicas. Muito bem. É mais um projeto inovador aqui da Rural. E quem pode participar desse projeto? Bom, primeiro, todos os programadores. Programadores do Brasil inteiro, programadores de Londrina, podem se juntar e vir aqui para trabalhar em projetos e soluções para o agronegócio. E aí teremos pessoas, teremos investidores, teremos gente de mercado de olho nisso. Isso é muito interessante. Então está aberto às inscrições, está aberto aos orientadores. Nós teremos algo perto de 60 orientadores de mercado. E esperamos mais ou menos uns 80 inscritos para formarmos os times. Perfeito. Nivaldo, parabéns pela iniciativa da Rural. Fazendo a diferença e inovando mais uma vez. E a Spolondrina 2017, mais uma vez, traz muita novidade em entretenimento e, claro, também em lazer. Começando aí pela grande festa, pelo grande momento da Rainha Mirim da Expo, né Silvana? Pelo segundo ano consecutivo, né? Verdade. Começamos o ano passado, agradou a todos. E esse ano nós estamos novamente colocando, né, no nosso calendário a Rainha Mirim. E todas as meninas, nossa, estamos com bastante meninas para poder fazer essa Rainha Mirim agora. Que é a tradição, né? A exposição tem que ter uma rainha. Em breve a gente vai saber. Já podemos adiantar alguma coisa? Então, vai ser dia 11 de março, aqui dentro da exposição. E nós vamos ter o concurso que nós temos, são três idades, né? De 5 a 7, de 7 a 9 e de 9 a 14. E as meninas todas, a coisa mais bonitinha. No ano passado eu tive a oportunidade de acompanhar. A gente fica até em dúvida, porque a gente se encanta, se apaixona por todas as candidatas, né? É muito difícil. Uma missão, diria, quase impossível. É impossível. Jurado, então, é impossível, né? Agora, Silvana, além da Rainha, que eu acabei de falar a questão da tradição, vocês prepararam muitas coisas. Uma grade de show deliciosa. A gente já está sabendo, eu conversei com o Sampaio, ele já falou a questão de valores. Para trazer, atrair mesmo o público, agora me fala um pouquinho dessa grade de shows. A Locke, para começar, que está bombando aí esse DJ, né? Não, esse DJ, quando falaram a Locke, todo mundo falou, a diretoria falou, mas a Locke, a Locke, que, né, esse DJ... Gente, agradou. Chegou com tudo esse a Locke. Então, assim, a procura que está desse a Locke, do primeiro dia, está impressionante. Então, assim, a grade de show, o ano passado já foi boa, esse ano está melhor ainda. Então, está agradando a todos a grade de show. Então, são, assim, 10 dias que promete, viu? De muita festa. E sem contar o encerramento, mais uma vez, PBR, que a gente também não perde. A abertura é uma atração à parte, encerramento é uma atração à parte. Então, só lembrando que os convites já estão à venda, né? Já, já estão à venda os convites. E, olha, é bom antecipar, porque, olha, está vendendo mesmo. Então, o pessoal está querendo mesmo vir à exposição, está querendo vir para os shows da exposição. Então, está assim, a exposição está agradando bastante. Bom, sempre agrada, né? Mas 2017 vai ser especial, então fica o convite aí para já comprarem o ingresso e participar do dia 30 até o dia 9, correto? Correto. Encontraremos lá, se Deus quiser. Parabéns e sucesso. Obrigada, obrigada.